Tu és a mulher da minha vida, pai Quando eu digo que é essa bossa Que não goste, nós dois, boy, love Tu és a mulher da minha vida, pai Já tive boas paixões Com cifrões Que não valem todos os tons, baby, buff Tu és a mulher da minha vida, pai Na cama tens minha bitch Minha mãe de suíte Só te traio contigo Tu és a mulher da minha vida, pai Contigo o respeito existe Deixei de ser um homem triste Eu tinha um capítico Tu és a mulher da minha vida, pai Tu és a mulher da minha vida, pai Contigo tô sempre feliz, tu és funny Tua presença é pânico O teu charme é o shine Tens bom conto mesmo sendo mami Eu não tenho money, nem Ferrari, nem Bugatti Só tenho love pra te dar Qualquer mulher te inveja não dá pra evitar olhar, baby Fez um tsunami Eu tenho a prancha pro surf Nosso amor é religioso Nada em nós é duvidoso Sabo é de invejosos que falam Eu só digo que és gozo Fuck jealous Levas com uma merda nos cornos E sentes a boss do boss És a minha mulata cromada Meu anjo da guarda até ficar sem voz Tu és a minha angelina Sou teu Brad Pitt Cês o vírus contamina Morro de feitiço Beis vício Profundo sempre foi esqueço Elas dizem pra te deixar e ganhar juízo Esquerce isso Eu sei que elas só querem Jesus Oh Jesus Tu és a mulher da minha vida, pai Quando eu digo que és a boss A queen Não gosto Nós dois Que é love Tu és a mulher da minha vida, pai Já tive boi paixões Com cifrons Que não valem tus tons, baby, buff Tu és a mulher da minha vida, pai Na cama tu és minha bitch Minha mãe de suíte Só te traio contigo Tu és a mulher da minha vida, pai Contigo o respeito existe Deixei de ser um homem triste Eu te amo, capite Tu és a mulher da minha vida, pai És pequena com a atitude big Homens temem teu sexo de sentido Tô passado é sofrido Corações partidos Hoje diz o que eu quero ouvir com os mids Vizinhos dizem que é ruído Esperamos que a bofia no building Sirenes ligadas Ui, ui Até de madrugadas Bora fugir Em qualquer sítio contigo Tô good Um dia sem ti Já fico confuso Quando eu tô contigo Faltam-me parafusos A culpa é do teu pai Samuel Colt Fico selvagem Com o teu corpo Tu és demais Meu bruto Tu és a mulher da minha vida, pai Quando eu digo que és a bossa Queen Não gosto Nós dois Boa love Tu és a mulher da minha vida, pai Já tive boas paixões Com cifrons Que não valem Tos tons Bebuff Tu és a mulher da minha vida, pai Na cama tens minha bitch Minha amante sweet Só te traio contigo Tu és a mulher da minha vida, pai Contigo o respeito existe Deixei de ser um homem triste Eu te amo, capite Tu és a mulher da minha vida, pai Ainda me faltou Ainda me faltou P domain Tô pouca Concei Quebra Knife Có D